Valeu pessoal, aqui o professor Hermenegildo e mais uma aula de língua portuguesa. Como dissemos na aula anterior e no vídeo anterior que fizemos, continuaremos com os termos essenciais da oração na análise e construção do texto. Desta feita, falaremos sobre o sujeito e o predicado. Vamos conceituar? Sujeito, o que é o sujeito de um texto? Quando a gente fala até motivo de brincadeira, muitas pessoas brincam Ah, sai daqui sujeito! Que sujeito sem jeito? Então, vamos conceituar para a gente entender o que é ou quem é o sujeito dentro de uma construção textual para a gente identificá-lo na interação linguística discursiva. O sujeito é o termo ou pessoa que pode ser formado por pessoa ou coisa sobre o qual o restante da oração declara alguma coisa. Simplificando, o sujeito é aquele ser de quem a frase, de quem a oração está falando. Então, sempre que nós pronunciamos algo, falamos alguma coisa em relação a alguém ou algum ser, alguma coisa, nós estamos identificando o sujeito. Exemplo, o congresso aprovou a reforma do ensino médio. Nós vamos utilizar os mesmos exemplos da aula anterior para você não se confundir. Então, o congresso aprovou a reforma do ensino médio. Quem aprovou a reforma do ensino médio? Eu estou falando de quem? Então, a frase está falando de quem? Está declarando alguma coisa a respeito de quem? Do congresso. Logo, o congresso, a palavra, o termo congresso, se caracteriza como sujeito da oração. Ok? Para descobrir o sujeito em um texto, em uma oração, em um enunciado, basta você fazer a pergunta quem? Veja, para descobrir o sujeito é necessário que se faça a pergunta ao verbo sobre quem ele se refere, sobre a quem ele se refere. Então, o congresso aprovou a reforma do ensino médio. Se eu pergunto quem aprovou a reforma do ensino médio, a resposta vai ser evidente. O congresso. Logo, o congresso é o sujeito da oração. Ok? A classificação do sujeito, ou como é referenciado ou classificado o sujeito dentro do texto. São vários tipos que nós analisaremos agora. O sujeito, quanto a classificação, pode ser estruturado como? Sujeito simples, que é quando ele apresenta apenas um núcleo. E vale lembrar que o núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito dentro do enunciado, que se você retirá-la do texto, se você retirá-la do enunciado, vai ficar sem sentido. O enunciado perde o sentido. Então, vejamos o exemplo. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. O sujeito, obviamente, aqui é quem brigou com os outros fazendeiros. Meu avô. Observe que se você tirar a palavra avô, ficaria meu brigou com os outros fazendeiros. E não se saberia quem praticou a ação, quem exerceu a ação no enunciado. Então, avô é a palavra mais importante do sujeito, classificada como núcleo. E como ela só tem um núcleo nessa oração, nesse texto, nesse enunciado, nós classificamos esse sujeito como sujeito simples. Ok? O sujeito pode ser também classificado como composto. E aí, vale lembrar que é quando ele apresenta dois ou mais núcleos dentro do mesmo enunciado, dentro da mesma oração. Observe os exemplos. Os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Logo, o sujeito, obviamente, se eu pergunto quem não serão vendidos, você me diria os quadros, os livros e os móveis antigos. Logo, os quadros, livros e móveis antigos são o sujeito da oração. Mas observe que tem três palavras aqui, que estão glifadas em negrito, que caracterizam-se bem importantes, importantíssimas, indispensáveis dentro do enunciado, porque se você retirá-las, o texto perde o sentido. Logo, essas palavras são chamadas de núcleos, e como tem mais de um núcleo dentro dessa oração, nós temos três aqui no caso, nós não temos três sujeitos. Nós temos apenas um sujeito, que é chamado de sujeito composto. Entendido? Vamos adiante. O sujeito também pode ser chamado de oculto. O sujeito oculto, que pode ser classificado como sujeito implícito, ou também chamado de desinencial, porque ele é identificado apenas na desinência verbal. Quando você estrutura uma frase, ou quando você pronuncia um elemento, um texto, e você se refere a algo ou alguém, mas você não explicita, não esclarece a quem está se referindo dentro do texto, a gente diz que esse sujeito é oculto. Você sabe quem é, mas o texto não faz menção dele, o texto não o identifica claramente. Então, a gente diz que o sujeito está implícito, ou está oculto. É quando ele encontra-se implícito na forma verbal ou no contexto. Ou seja, o texto está falando de alguém, mas esse alguém não aparece no texto. Veja o exemplo, quando você diz, sinto muito a falta de meus livros. Quando você usa o verbo sinto, obviamente esse verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, que obviamente se refere à primeira pessoa, o pronome pessoal eu. Então, eu, o correto seria eu sinto muito a falta dos meus livros. Mas, como a frase está estruturada, caracterizando o sujeito implícito ou o sujeito oculto, o pronome eu torna-se desnecessário, porque é facilmente compreensível o texto que está aqui, apenas com o verbo que está representando o sujeito da oração. Ok? Sujeito oculto, ele não aparece no texto, mas pode ser identificado pelo verbo, pela ação verbal. Podemos ver outro exemplo também, por exemplo, os agricultores participaram da reunião. Aí você vê que o sujeito são os agricultores nessa primeira oração. Mas observe a segunda oração, quando diz, decidiram comprar novos equipamentos. Quem decidiram comprar novos equipamentos? Os agricultores. Então, na segunda oração, o sujeito agricultor, que está na primeira oração, está oculto, está implícito, está escondido na ação verbal, e aí ele não precisa necessariamente aparecer. Ok? Vamos para o próximo. O sujeito pode ser também indeterminado. Como é que o sujeito é considerado indeterminado? Quando você não consegue determinar o agente da ação verbal. Ou seja, alguém praticou uma ação, mas você não consegue identificar apenas com a leitura do texto. Você não sabe quem praticou essa ação ou quem sofreu a ação verbal. Então, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere, há duas maneiras de se determinar o sujeito. Indeterminar o sujeito, melhor dizendo. Primeiro, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum termo identificado anteriormente. A gente observa o exemplo. É interessante que se observe os exemplos. Se você estava na escola e alguém chegou lhe procurando, mas não se identificou, alguém chega e diz para você, ó, lhe procuraram ontem à noite. Você vai perguntar, a primeira coisa que você vai perguntar é, quem me procurou? Não se sabe, mas se sabe que alguém praticou essa ação, alguém lhe procurou. Logo, o sujeito indeterminado fica evidente na oração, porque não determina quem é o agente da ação. Estão pedindo sua presença lá fora. Veja o próximo exemplo. Estão pedindo sua presença lá fora. Quem está pedindo? Estão lhe chamando lá fora da escola. Quem está me chamando? Você não sabe, mas alguém está chamando. Então, quando tem alguém que pratica uma ação, mas esse alguém não pode ser identificado, caracteriza-se, então, essa frase ou essa oração como sujeito é indeterminado. Ok? O verbo acompanhado do pronome se, atuando como índice de indeterminação do sujeito, também caracteriza, é um sujeito indeterminado. Por exemplo, vive-se melhor fora das grandes cidades. Sabe que alguém vive, mas você não sabe. Não pode determinar todas as pessoas que vivem melhor fora da cidade. Precisa-se de novos vendedores. Pô, está precisando de alguém para vender, mas não se sabe quem está precisando. É como quando você diz assim, vende-se casa ou vende-se terrenos. Vende-se casa. As casas estão sendo vendidas, mas você não sabe identificar quem está praticando a ação, quem está vendendo. Então, todos esses exemplos caracterizam um sujeito indeterminado. Nós também temos as orações que ocorrem sem a presença do sujeito. Ou seja, sem uma pessoa que pratique a ação. Qual é a oração? Ela é referenciada, mas não identifica um ser a quem ela se refere. Ou seja, a ação ocorre espontaneamente, mas não tem um agente dessa ação verbal. Ela é formada apenas por predicados, nos quais aparecem verbos impessoais que ocorrem com os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Como, por exemplo, choveu ontem à noite. Choveu pouco no mês de março. Quem é que fez chover? Aí, se eu pergunto para você, seria assim, é Deus que faz chover. Mas aí, a oração não está falando que é Deus que faz chover. Está apenas dizendo que a ação ocorreu espontaneamente. Choveu. Não tem um ser, um agente praticando essa ação. Logo, a oração aí não tem um sujeito coerente. Anoiteceu rapidamente. Ou o dia amanheceu quente. O dia não, aí seria uma oração com o sujeito. Mas amanheceu muito quente hoje. Quem é o agente dessa ação? Não acontece. Não tem. Então, logo, essa oração é uma oração em que não há sujeito, não há um agente da ação verbal. Os verbos estar, fazer, haver e ser, que são considerados também agentes da oração sem sujeito. Temos alguns exemplos para mostrar para vocês, veja. Você diz assim, em algum lugar, eu vou embora e a pessoa é, está cedo. Veja que eu tenho o verbo, que é um verbo estar, um verbo de ligação, mas não tem um agente da ação. Não tem nenhuma ação sendo praticada aí por algum agente, algum ser. Faz muito frio na Europa. O frio ocorre, mas ocorre espontaneamente. Não tem ninguém praticando essa ação. Há meses não vejo a sua prima. É claro. Então, não tem um agente praticando essa ação aí do verbo haver. São duas horas da tarde. O verbo ser, também, que é um verbo de ligação, ele caracteriza uma oração sem sujeito nesse tempo. O verbo haver, expressando a existência ou acontecimento, também nós temos alguns exemplos. Veja. Há boas razões para suspeitarmos dele. Há, o verbo haver. Não tem ninguém aí praticando uma ação, não tem uma ação sendo referenciada. Houve vários bate-bocas durante a assembleia. Você não sabe quem praticou a ação, não sabe quem bateu a boca, nem sabe quem é... Você está dizendo que uma ação ocorreu, mas não teve ninguém que praticou essa ação diretamente. Então, esses termos caracterizam a oração sem sujeito, referenciando e fechando o estudo do sujeito neste vídeo. Ok?